Toda vez que eu escuto através do rádio a nossa canção Me bate uma saudade amarga que machuca e fere o meu coração Sufocado em meus gemidos, choro escondido pra ninguém não ver Me dá uma vontade louca de sair correndo e buscar você Rodo, rodo pelas ruas, louco de ciúmes a te procurar Quase louco de desejo pra ganhar teus beijos e depois te amar Rodo, rodo e não consigo encontrar ao menos um vestígio seu Eu preciso te encontrar Onde é que tu estás? Onde foi que se escondeu? Coloco no meu toca-fita a canção bonita que a gente dançava Era paixão ou magia, nossa fantasia quando a gente se amava Envolvido na lembrança, cresce a esperança de te encontrar Me dá uma vontade louca de beijar sua boca e depois te amar Rodo, rodo pelas ruas, louco de ciúmes a te procurar Quase louco de desejo pra ganhar teus beijos e depois te amar Rodo, rodo e não consigo encontrar ao menos um vestígio seu Rodo, rodo pelas ruas, louco de ciúmes a te procurar Quase louco de desejo pra ganhar teus beijos e depois te amar Rodo, rodo e não consigo encontrar ao menos um vestígio seu Eu preciso te encontrar Onde é que tu estás? Onde foi que se escondeu?